Como é o animal de companhia português? Animal de companhia Eu sou o animal de companhia Olá pessoal, se chama Pipi Olá pessoal, para vocês que estão chegando no canal da Ana, nos conhece, eu sou a Liza Mori Eu sou a Liza Mori, meu nome de companhia Tem um animal de companhia A Liza indo para a escola depois de duas semanas em casa, depois de um feriado prolongadinho aqui na Suíça, na escola Solzinho, 20 graus agora de manhã, me sentindo veranzão do Rio de Janeiro Para mim, eu estou assim com um casaquinho fresquinho, um blazer fresquinho, para poder levar a Liza para ir para a escola Ali você está de perninha de fora, vestido em uma leg abaixo do joelho e eu descalça comprida, porque não estou para esse verão ainda não Para mim está friozinho ainda, fresquinho e eu não gosto de ficar sentindo friozinho, porque senão me dá vontade de ir ao banheiro toda hora para ir xixi Já estou chegando já aqui pertinho da escola da Alice, vou deixá-la aqui na escola e ir para casa E daqui a pouco voltando para poder me agitar lá, pastalhas de roupa, aspirador na casa, para começar essa segunda animada no serviço doméstico Está sol Meu Narciso está nascendo As flores Minha pastira está aqui Nasceu só uma ali naquela ali E na outra aqui, não nasceu nenhuma ainda, está nascendo aqui Não sei porque, isso aqui não cresceu muito em altura Mas aqui vai nascer um Narciso, vai nascer outro aqui Vai nascer outro ali E nesse outro aqui Não desenvolveu Para quem tinha curiosidade da minha churrasqueira Vou ter que limpar, porque nós utilizamos ela nesse final de semana Tem que dar uma limpadinha nela hoje Ali embaixo fica o gás Uma abelha voando aqui Esse aqui é um caldeirãozinho, aqui de gruyé Com símbolo de gruyé O vento que deu Quebrou minhas folhas Minhas flores, não Quebrou as flores O vento, a vitania que deu no sábado Aqui é um caldeirão de cobre Coloca aqui em cima da mesa para poder ficar bonitinho Agora vou lá buscar a Lícia na escola Enfim, é primavera Querendo ficar com a gente essa semana, né? Pelo menos Lá na montanha ainda tem neve Então, não sei se dá para vocês verem que está o ventinho Se não está frio Mas esse ventinho Por causa que as montanhas já estão assim Fica o ventinho gelado Eu ainda coloco o casaco Ali, esse é meu marido, não Mas eu coloco Aí eu não gosto Eu coloco um casaquinho pelo menos leve Dia de sol Enfim, é primavera Chegando aqui na Suíça para a gente Vou agora buscar a Lícia na escola Já está no horário E vou passar no COPE Para poder pegar um outro brinde para ela Das cartelinhas Dos selos que a gente preencheu Então, está aqui 40 selos E vou pegar uma lancheirinha para ela lá no COPE Vou pegar antes e buscar ela na escola Porque se não, se eu pegar depois com ela O brinde Vou demorar muito Para chegar em casa Para poder dar o almoço para o meu marido E para ela almoçar também Então vou lá correndo Passo depois na escola Pego a Lícia Viemos para casa almoçar Ó Meu dia hoje foi assim, ó Amanhã toda Divando loucamente Nesse ferro de passar aí, ó Olá pessoal Voltando Era para eu ter continuado o vlog na segunda-feira Mas Eu já estava com uma dorzinha de cabeça de manhã Gente Mas me deu uma enxaqueca Uma enxaqueca na segunda Hoje é uma quarta Eu fiquei com essa enxaqueca de Mais fortinha Assim, umas dez horas da manhã Que eu tomei meu primeiro comprimido Mas tudo bem Fui buscar a Lícia na escola Mais onze e meia Mas quando deu uma hora da tarde Quem disse que aguentei? Uma dor de cabeça Dormi com essa enxaqueca Dormi não, né? Fui para a cama oito horas da noite Para poder dormir Meu marido que ficou cuidando da Lícia Que ela vai para a cama oito horas Oito e meia Ele que preparou a Lícia para poder dormir Que eu comecei a preparar ela para poder ir dormir Mas eu não aguentei Meu marido que continuou Boteu o pijama Contou a história para ela poder dormir e tudo Deu um beijinho nela E fui para o quarto dormir Depois eu acordei Umas dez e meia da noite ainda Tomei outro comprimido Acordei depois E ficava naquela Tentando dormir e acordava Tentando dormir e acordava Aquela pressão Aquela pressão Aquela pressão Aqui assim na fronte Depois parecia que vinha para cá E aqui latejando De uma tal forma Que uma e meia da manhã Eu não aguentei Tomei dois comprimidos de uma vez De dar o fagão Na sala No sofá Porque eu sentava Deitava Sentava, deitava Deitava, sentava Meu marido pegou Foi Uma hora e meia Uma e meia Meu marido queria me levar para o médico Não tem parte melhor para o médico não Eu não Fazer o que no hospital Não vou É uma dor de cabeça Eu sei porque eu estou com essa dor de cabeça Sempre tive dor de cabeça Sempre tive essas enxaquecas Mas não tão forte assim Meu Deus do céu Acordei mais seis horas Nem fiquei Nem acordei Acordei porque eu estou aqui Não quero dizer que eu nem dormi bem Não dormi bem Quem consegue dormir com uma enxaqueca Dava aquele soninho E acordava E a cabeça latejando Aí parece que diminui a pressão Aí você começa a cochilar Aí vem aquela pressão total Gente, mas que coisa horrorosa Seis horas da manhã Meu marido levantou para poder trabalhar Eu estava acordada ainda no sofá Sem conseguir dormir Ai E ontem na terça Passei o dia todinho Com a cabeça assim Meio latejando Mas não doendo Né? Tomei o remédio Suportável E latejando Como se tivesse apanhado na cabeça E ficava aquela coisa dolorida Foi assim Por isso que eu estou hoje assim Com essa cara de derrota Né? Com essa cara de derrota Aí hoje meus enteados vieram almoçar Fiz uma batata roxi Fiz umas coxas de frango Que é mais simples, gente Não é difícil não Bota lá no forno As coxas com Com molho lá Com molho de mostarda Com uns temperos lá, né? Uns temperinhos mágicos A gente coloca na cebola Ares, mistura Bota lá marinando Coloca no forno E a batata Só descasquei Ralei Coloquei na frigideira Com manteiga E tá pronto, né? Então sem mistério Essas coisas de botar Esperar Ver Ficar toda hora vendo o ponto Então Hoje pra mim não dava não O mais simples possível Uma salada Que já estava lavada E assim foi Nem terminei o vlog Naquele dia, né? Na segunda E como eu falei A Alicia tem só mais Duas semanas de aula A Alicia me chamando Ela tava brincando No playground Tocou a capainha Ah, e vou contar Uma novidade pra vocês E um próximo vídeo Vou sentar E conversar um pouquinho Direitinho com vocês A novidade é que Que eu estou trabalhando Eu trabalho Uma vez na semana Uma tarde, né? Uma tarde na semana No meu período De um dia Eu estou trabalhando Isso pra mim é o máximo Eu falei, né? Que eu vou falar Ah, Alicia Você falou que eu precisava trabalhar Ah, não Eu falei que eu não tinha necessidade De trabalhar De urgência Naquele vídeo Que eu falei Sobre fazer faxina Se eu precisava Se eu precisasse Se eu precisasse Com urgência Trabalhar Pra poder fazer faxina Eu encarava E tudo bem Pra... Por causa da Alicia, né? Então, mas nesse trabalho Posso levar a Alicia Então, por isso Eu estou trabalhando Porque nesse trabalho Posso levar a Alicia Então, vou contar pra vocês Também em um vídeo Pra vocês Essa novidadezinha, né? Alguma de vocês já sabe Que eu converso um pouco mais, né? A Daiane sabe Que é uma querida aqui do canal Então, é isso A novidadezinha é essa Que eu estou trabalhando Já tem um tempinho Tem uns meses já Que eu estou trabalhando Então, essa é a novidade Que eu vou contar pra vocês Porque eu não tive tempo, né? De sentar e explicar Todinho pra vocês ainda Então, eu estou em débito com vocês E no vídeo que eu fiz da faxina Eu até falei Que tinha até uma novidadezinha Pra contar pra vocês A respeito de trabalho Então, é essa Então, eu vou lá Tenho que sair com ela Deixar ela brincando um pouquinho Então, agora eu vou Dar uma saídinha com a Alicia Então, vou até me despedindo por aqui Então, esse foi o vídeo de hoje Pessoal, espero que vocês tenham gostado Estou no Instagram ArrobaLisaMoleVidaNaSuíça Beijo, pessoal Fique com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo